E aí, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vocês sabem que a minha maior alegria foi fazer aquela horta, plantar, colher, temperinhos. E agora vou compartilhar com vocês, porque muitos não viram como é que foi essa horta, como é que foi a construção. Vou fazer uma retrospectiva mostrando tudo, como é que tá até hoje. Sejam bem-vindos, eu sou a Anajan Schmitz e nós mostramos a nossa vida morando aqui numa chácara, no Rio Grande do Sul. E antes de iniciar as tarefas por aqui, compartilhar tudo, eu quero convidar vocês pra se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos, vai lá ver se ainda tá inscrito, que muitas meninas tão me falando que foram ver e não tão mais inscritas, às vezes dá algum errinho. E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer uma retrospectiva dessa horta, como é que foi que tudo aconteceu. A gente, há muito tempo que a gente programava fazer essa horta e sempre tinha uma coisa que não dava e não dava. E aí Eu disse pro Alfredo, vamos começar a juntar taquaras. E aí E aí a gente começou, pincando os paus, cortando taquara, sem experiência. Portamos as taquaras em qualquer lua, a gente não cuidou porque nós nunca tínhamos feito. Sempre quem fazia pra nós era o seu Evaldo, que mora aqui atrás de casa. Ele é nosso vizinho, sempre fez tudo aqui pra nós de horta. Ele fazia hortas lindas assim. Não desse formato, era com arame enrolado assim, só tinha taquara de cima do meio, não tinha e enrolando o arame. Aí eu disse pro Alfredo, vamos fazer assim. Aí nós olhamos uma vizinha aqui no morro fazendo e eu disse, ai mas adorei o jeito que ela fez. E começamos, né? E é muito fácil de fazer, é bem mais fácil que o do arame, tu não gasta o arame. E o arame já é uma coisa cara, tem que ter força. A gente começou a fazer e não gostamos. E desse formato foi muito fácil. Tanto que eu quis fazer, eu que adorei o desfalfredo, deixa que eu faço. Porque é muito bom de fazer, a gente se empolga, racha taquara, é tudo muito bom. Tu mexe com essas... A taquara tem uma energia boa, né? Tu tá fazendo assim, tu tá, o pensamento voa. E mal, acabou um lado da cerca, eu já quis enfeitar. Porque tava ali já há muito tempo que eu queria colocar bromélias, enfeitar a horta. Essa cerca, essa cerca pede um enfeite, porque ela é muito bonita esse tramato, é lindo. E já fiz, né? Umas invenções aqui na nossa, na volta da horta. Antes de terminar, não tinha um pé de couve plantado. A minha mãe que disse, ao invés de plantar couve, tu fica plantando flores. Mas adoro, adoro bromélias, adoro enfeitar com pedras. Fica tudo muito bonito. E queria encher essa cerca aqui, na volta toda, de rosas. Na minha ideia, achei que eu ia plantar rosas e elas iam entrelaçar e eu ficar assim, divina. E comecei a plantar, plantei em toda a volta. Nunca vi uma flor florir, né? Dar uma rosinha, porque as formigas não deixam. É uma luta, né? Tu fazer, tu plantar uma rosa. Também luta é tu manter uma horta, né? Então, tudo é muito cuidado. Tu tem que fazer muitas coisas. Preparar terra, plantar. E eu comprei muitas mudas de rosa. Ainda não desisti. No verão, quando secar as águas, ficar melhor. Porque no verão tudo vem mais rápido, né? E mais fácil. Deixa eupar a limão de rosa! Então, as da rosa lia, a rosa lia, a rosa lia e a terrina. A rosa lia, a rosa lia, para a rosa lia, e a rosa lia, para a casa lia. Um e rosa lia e a rosa lia. Alfredo ganhou essas madeiras lá do Rotary, que eles mandaram fazer mesas novas, e sobrou essas tábuas. E ele já está idealizando tantas coisas com essa madeira. E foi daí que ele fez o portão, começou a idealizar, pegou madeiras, porque tem tábuas no tamanho certo, quando tu vai construir, tu sempre quer madeiras que dê certo no tamanho, no formato. Porra de nada! Você quer um bom cá para ver? Sim! Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sabia o que eu fazia primeiro. Se era plantar as verduras ou enfeitar a volta da horta, porque eu fiquei apaixonada por essa cerca. Esse tramado de taquara, ele é muito lindo e dá uma beleza para o nosso jardim, a nossa exuberância com as plantas. No verão elas vêm muito bem. E fui lá na cidade, comprei flores para adornar a volta da cerca. Porque não pode estar só por dentro, tem que ter beleza para a gente se encantar. Aí depois de ver as bromélias já, a querenciada com a hortão pintado, eu disse, aí chegou a hora de plantar, fazer canteiros. Eu sempre com meu companheiro, né? Adorou essa fase de mexer na terra e de plantar. E tem que ter numa casa temperinho verde, uma cebolinha, uma salsa. Porque na cozinha, tu tá fazendo comida, quando tu vê, tu vai ali na horta e busca. É uma riqueza ter em casa essas verduras. E uma salada, então, nem se fala, né? E eu sempre gostei de plantar couve. Adoro couve. Aí eu plantei beterraba, couve chinesa, que eu gosto muito. A minha mãe adorava couve chinesa. E fiz um canteiro cheio de alface. Só que eu ia lá, comprei alface como se fosse alface americana. Depois a mãe da minha nora, a Marisa, que conhece muito plantas. E ela me deu muitas mudas. Ela disse, não, isso aqui é chicória, não é couve chinesa. Mas a couve chinesa, bom, foi a melhor que eu plantei. E tô sempre plantando. Vem cá, olha a horta. A minha horta é pronta. Parece mentira. Agora eu tô contente. E a chuva tá deixando tudo verde, vindo, vindo, muitas coisas. Aí agora aqui o Alfredo vai dar uma ajeitada pra fazer o meu portal cheio de rosa. E essa rosa aqui é branca. E aí eu fiz uma guirlanda pra combinar com a horta, com a porta. Cheio de enfeites. Só esperando e rezando pra não chover. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Tô preparando a terra, né? Aí fiz um canteiro aqui. Aqui é couve-flor e berinjela. Berinjela é uma loucura. Muito bom. Eu tive um senhor lá no escritório, me levou tantas mudas de couve. Mas as galinhas atacaram. Só sobrou essas duas. Agora eu passei pra cá. Aqui é couve, brócolis, o tomatinho e cereja. Esse canteiro aqui tá esperando, porque não dá pra plantar tudo de uma vez só. Aqui é beterraba, couve chinesa. Eu adoro couve chinesa. E alface. Alface já dá quase pra comer, ó, tá? Tá vindo os pezinhos. E nesse dia eu convidei toda a família pra vir à inauguração da horta, que eu ia fazer junto com o meu aniversário. Meu aniversário é 15 de novembro. Começamos no início do ano. Aí deu tempo de plantar, de colher as saladas, que aí a festa ia ser regada, as saladas, né? Tomatinhos, salada de alface, temperinho verde. Olha, ia ser uma festança. Comecei a limpar cedo tudo pra arrumar. E eu tinha previsão de chuva, mas aí acordamos, tava tudo maravilhoso. O dia começou com sol claro, os passarinhos cantando. Eu disse, não, hoje vai ser um dia de festa. E comecei a preparar o cenário da festa, né? Eu ia fazer tudo aqui embaixo das árvores, ao lado da horta, pra gente ficar aqui observando e até a inauguração da horta. E fiz um banquete, fiz bolos, salgadinhos, tinha tantas coisas. Só esperando elas chegarem. Corria a manhã toda pra deixar tudo assim organizado, enfeitado. E aí Amém. Amém. Ainda não fiz a inauguração, mas tenho planos de fazer. Eu disse, mais adiante eu vou fazer. Ai, plantamos, estava tudo lindo, maravilhoso, pronto para colher. E a horta é assim, né? Cada dia tem uma coisa nova surgindo. Que eu achava que era só botar na terra, plantar e tudo ia ser maravilhoso. Mas não, tem que ter um cuidado, porque aí vem as pragas, que são os bichinhos que comem, né? Eles também têm que se alimentar. E aí eu comecei a plantar coisas deliciosas aqui e eles vieram com força total. Primeiro veio as lesmas e veio lesma. Eu acho que veio junto quando eu comprei essas mudas. E a minha ideia é sempre para tirar essa bananeira. Ai, eu disse, Alfredo, vamos tirar essa bananeira que ela está fazendo sombra. E cada dia vão tirar e vão tirar e não tiramos nunca. E aí E aí Amém. Amém. Assim é o cuidado da horta, é viver em harmonia com o meio ambiente, com a natureza e com o universo, testando formas de plantar, olhando sempre a lua, vendo o que é necessário para cada planta, porque tudo está ligado com a lua, com a natureza, com o bem-estar. Isso gera saúde e a gente comer um alimento sem nada de agrotóxico, fresquinho, é a melhor coisa da vida. Mas essa horta continua ainda, né? Assim era quando estava no verão, agora nós vamos ver como é que está ela no inverno. No verão tinha pássaro, canto de sabiá, no inverno eles se recolhem, fica tudo silencioso e vem o que? A chuva. E esse ano está um ano diferenciado, com muitas chuvas. E esse ano está um ano de agrotóxico. Alfredo estava lembrando que essas frutíferas que nós temos aqui, a gente plantou muitas quando nós viemos morar aqui. E aí deu essa chuva, como está aqui hoje, encheu tudo de água. Elas não resistiram, elas não gostam de água. Ganhei duas sacolas de mudas de moranguinho, já tinha plantado aqui. Estavam lindos. Aí veio a água. Primeiro veio as formigas, depois veio a água. A horta está assim. Muita chuva. Eu não sei se planto. Olha. Certo era a terra em lugares bem altos. Eu não sei se moranguinho, vou ter que estudar ver se o moranguinho gosta de água. Plantei aqui nos lugares mais altos. Plantei tudo misturado. Agora aqui tem um local, vou plantar aqui nesse canteiro. Certo era o quero que temos aqui. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Isso aqui vai dar um belo vaso. Olha a coisa linda. Ela está afogando os morangos que eu plantei aqui. Agora fiz ali uma vala para sair a água. Olha a água. Vou ter que fazer um buraco para escoar porque a horta está embaixo d'água. E era uma sequeira. Olha aqui. Que coisa mais linda. Deu só abraço. Aí veio o vento, arrancou tudo, caiu. Nós não mexemos, deixamos como estava. Aqui tem várias qualidades. Aqui já é outro espinhudo. Ali é bem lisinho. E está cheio de chuchu. Não, acho que está a mesma. Ah, essa aqui está querendo secar. Muita água. Nós temos que fazer um valo aqui. Muita água. Muita água. Muita água. Agora vai secar. Apesar que o lago está cheio, tudo cheio, mas vai escoar um pouco. Isso aqui quando a gente fez, a gente meio que fez, deixou um buraco aqui. Aí a chuva vem de lá, na frente da casa, sempre foi assim. Passava pela frente da casa, vinha e aqui era um banhado. Ali, naquele lado, ali é um bachatão. Aqui tinha junco, aí fizemos esse valo aqui para criar peixe, enfim. Pouco tempo criamos peixe. Pouco tempo criamos. 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 Olha, ontem parou de chover, hoje de manhã continuou chovendo. E agora de tarde choveu mais ainda. E a correnteza está até dentro da horta. Fiz ali um balo na volta. Plantei morango. Vamos ver. Acho que agora quando parar essas chuvas vai vir tudo muito bem. Tem que cuidar as formigas, né? E as formigas vão vir com força total. Esse é o meu vestimento. Chove muito, faz dias. E aqui não dá para sair na rua, não dá para cuidar do pátio. Fiz uma estradinha. Quando eu fiz ela já era para proteger os pés da água, né? Que aqui sempre enchia de água. E aterramos. Eu e meu filho aterramos, meu Alfredo. E aí coloquei a estradinha. Agora, o que aconteceu? Represei a água. Fui ali agora de bota. Deu na metade da bota. Tirei uns tijolos aqui, mas é pouco ainda. Acho que eu vou ter que cavar de pá. Olha, já está quase passando por cima. Essa água aqui vem de longe, não é? Vem aí dos campos. E vem tudo para cá. 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 As águas vieram de todos os lados e vieram para aqui, para a frente da nossa casa. E aqui, a entrada amoleceu a terra. Ficou mole. Então, a gente vai passar a funda. Aqui que eu estou colocando pinhas. As pinhas têm mil e uma utilidades, né? Serve para deixar o terreno firme, para decorar. Deu chuva. Deu chuva. Secou. Ficou muito bom. Assim, deixamos retinho. Já estava recuperando. O que veio? Chuva de novo. E agora, choveu uma semana sem parar. Todos os dias e à noite. Era chuva, chuva. Eu disse, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Os vizinhos estão tudo embaixo da água. Assim era quando nós viemos morar para cá. As chuvas, né? Porque era uma abaixada, né? Era banhado. Fizemos lago para escoar água. Fizemos muitas coisas para nos proteger. E fizemos uma vala da frente e atrás. De um metro de profundidade. Aí, passou-se muitos anos. O Fredo disse que fazem quase 20 anos que não chovia assim. Também eu reclamava que não tinha água. Estava seco. Aí, veio a chuva. Bem dizem, né? Que a gente tem que cuidar do que a gente pede para o universo. Que ele manda. Nem sempre é a quantidade certa, né? Mas, vai ficar tudo tranquilo isso aqui. A hora que eu limpar e secar. Vai ficar um gramado muito bonito. A sabedoria e a alegria andam juntos. Eu vou te ensinar agora. De entenderes que não és ainda um sábio. O sábio autêntico vive em plena alegria. Contente, tranquilo, imperturbável. Vive em pé de igualdade com os deuses. Analisa-te e entama-te próprio. Se nunca se sente triste. Sem nenhuma esperança. Te aflinge o ânimo na expectativa do futuro. Se dia e noite a tua alma se mantém igual a si mesma. Isto é, plena de elevação e contente de si próprio. Então, conseguiste atingir o máximo bem possível ao homem. Mas se, em toda parte, sob todas as formas, não buscas senão o prazer, Fique sabendo que tão longe estás da sabedoria, como da alegria verdadeira. Pretendes obter alegria, mas falharás o alvo se pensas a vir alcançá-la por meio das riquezas ou das honras. Pois isso será o mesmo que tentar encontrar alegria no meio da angústia. Riquezas e honras, que buscas como se fosse fontes de satisfação e prazer, São apenas motivos para dores futuras. Que loucura esse tempo! Tomar um café da tarde? Rosca, rosca de polvilho. Eu compro e congelo. Tá chovendo demais, tá tudo lodo. Agora eu fui ali com umas valetas. Agora eu vou tomar um banho, tomar um cafezinho pra esquentar e vou bordar. Tô bordando. Coisas lindas. Como é bom bordar? Tô apaixonada. Tô fazendo crochés, fazendo mil coisas. Eu tenho uma colega do coral que é artista plástica, Silvani. E ela mostra, sempre leva os trabalhos dela, fica apaixonada. Ela diz assim, vou fazer uma bandeja pra ti que eu tô fazendo um curso. E olha que coisa linda essa pintura. Ela fez esse curso agora. É uma bandeja normal de MDF e ela transformou assim numa obra de arte. Muito bonito. Ela disse que vai me ensinar. Eu disse, ah, eu quero aprender a pintar assim uma... Isso aqui é uma técnica. E ela faz tudo a mão livre, né? Os quadros dela são belíssimos. Pedi pra ela, disse, na hora eu vou aí pra ti me ensinar a fazer umas pinturas. Eu vou fazer um lanche e vou bordar. Essa, olha que linda que fica. Essa bandeja com frutas, com... Agora eu tô fazendo dieta. Tem que comer queijos. Essa ali é damasco. E... Brócolis. Tudo porque eu tô com baixo... Como é que é? Agora eu me esqueci. Tô com baixo cálcio. Agora eu tô fitness. Tô evitando doce. Enquanto eu vou fazer meu café, vou comendo e vou fazendo meus bordados. Esse aqui faltou bordar ainda do Natal, que eu ia colocar aqui na coberta. E aqui tá o meu café. Tem até batata doce. Lá na solidão a gente não comia pão. Era batata doce, café preto. A minha mãe fazia aquele angu com leite. Como eu nunca gostei de leite, eu comia batata doce. Assim eu ficava quando as crianças eram pequenas. Bordando, costurando. E eles adoravam. Ah, hoje o detalhe a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar só olhando televisão. E eles ficavam encantados. Tô fazendo um... Ainda não sei bem o que que vai ser. Se vai ser uma toalha ou um joguinho americano. Este aqui é pra geleia que eu tô fazendo. Tem duas geleias. Tento organizar essas minhas linhas. APOLITAR E AS Fjeição APOLITAR proceed mais aprender muito sobre a parede. Muito obrigada pela companhia, beijos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.